Quando a gente fala de Metal Slug, imediatamente nos remetimos a SNK Porém, a empresa tem pouca influência na criação do jogo O game, na verdade, foi feito ao longo de 16 anos por uma equipe E isso aconteceu graças à dedicação de um time unido E mais que lançar jogos em quantidade, decidiu valorizar suas conquistas e raízes Até quando não precisava Esse foi o segredo de sucesso de Metal Slug Eu vou te contar como o jogo nasceu, qual a sua importância histórica Como ele destruiu um fliperama E como seu legado moldou a indústria dos videogames Unindo ao mesmo tempo exagero e simplicidade Algo que apenas uma equipe especial poderia ter feito Vamos conhecer o desenvolvimento e a estranha história de Metal Slug Então, bora! A história de Metal Slug é a saga de uma equipe unida Um time que trabalhou junto, seja nos bons ou nos maus momentos É por isso que é impossível falar do jogo Sem antes mostrar o que eles fizeram juntos por bastante tempo Tudo começa muito antes dos arcades Neo Geo Em uma empresa chamada Iron Que é um estúdio de games de um grupo empresarial Que começou construindo fliperamas próprios E que queria expandir os seus negócios Ela é pouco conhecida hoje em dia Mas era referência nos anos 80 Com vários jogos de arcade memoráveis E muito importantes para a história de sucesso dos jogos eletrônicos O estúdio foi um celeiro de talentos e de inovações criativas Foi ali que o primeiro Beating Up nasceu Kong Fu Master de 1984 E também onde foi criado grandes sucessos como Shooting Up R-Type O estúdio também é acreditado como criador do tão importante e usado efeito Parallax No jogo Mon Patrol de 1980 Onde o fundo do cenário é dividido em camadas diferentes Se movendo em velocidades distintas Para criar a ilusão ótica de profundidade e movimento Deixando o jogo muito mais bonito e realista Virando tendência para praticamente todos os jogos seguintes Tanto as inovações de Kong Fu Master Quanto as de Mon Patrol Foram feitas sob o comando de uma equipe Liderada pela lenda dos videogames Takashi Nishiyama Que além das criações já citadas É responsável por fazer os jogos de luta como conhecemos Criando franquias como por exemplo a franquia Street Fighter Além de também ter sido responsável pela criação de Mega Man Aliás eu acho que é um bom assunto Mas tudo depende de você O que você acha de um vídeo Sobre a história de Takashi Nishiyama Me fala aí nos comentários Após Nishiyama receber uma proposta irrecusável E deixar a Irene rumo a Capcom Os desenvolvedores que permaneceram na equipe Tiveram que se provar Eles começaram tentando reproduzir O sucesso de Kong Fu Master Mas logo perceberam que precisavam de algo diferente e novo Foi aí que tudo começou A ideia era unir a pancadaria lateral de Kong Fu Master Com o tiroteio frenético de R-Type Os dois maiores sucessos da Irene até então Foi assim que conceberam um jogo Onde um soldado passa por toda a fase Correndo e atirando contra todos os inimigos E pulando em partes mais altas Para pegar armas diferentes Power-ups, veículos Ou simplesmente limpar a tela Enquanto às vezes Houve sons de gritos Muito característicos Isso tudo até aparecer a mensagem Mission Complete E eu não estou descrevendo Metal Slug não Mas sim Gun Force de 1991 Que podemos dizer que é quase um rascunho de Metal Slug Ou uma versão dele Mas com uma tecnologia de meia década antes Mesmo claramente inspirado em contra Gun Force é obrigatório para qualquer fran da franquia da SNK Pois ali nasceram a grande maioria dos elementos Que compuseram o estilo de ação de Metal Slug Fases como a 3 Onde controlamos um tanque Para destruir uma grande máquina Ou a fase 4 Com inimigos saltando da água Lembram bastante Metal Slug Porém Gun Force recebeu apenas notas medianas E nos fliperamas Foi rapidamente esquecido Então quer dizer Faltava alguma coisa né Com o sucesso dos Beating Ups A Irene deu a talentosa equipe A missão de criar um jogo do estilo Que fizesse sucesso Foi assim que nasceu Undercover Cops de 1992 O jogo possui sprites grandes como Final Fight Mas o que se destaca mesmo É sua identidade visual Com caranguejos antropomórficos E alguns elementos mais exagerados e humorísticos Como os golpes da mocinha Flame Foi aqui que a identidade visual de Metal Slug Começou a ser formada O visual mais steampunk de alguns cenários A seta indicativa para seguir para a próxima parte da fase E principalmente o HUD Agradaram muito a equipe Em Undercover Cops É possível ver diversas animações Efeitos e até sprites de animes Que foram reutilizados em Metal Slug depois A primeira parte da missão final Chega a ser quase idêntica A identidade visual vista anos depois Undercover Cops Foi bem nas reviews Mas não empolgou tanto nas vendas Isso indicou que a equipe estava no caminho certo Com esse toque de humor Em um design bem característico Porém Em 1993 A Irene queria um novo shooting up Que vamos falar mais à frente Então A sequência de crescimento da equipe Só voltou em 1994 Com a continuação de Gun Force E esse foi com certeza O jogo mais importante Para o conceito que eles queriam Gun Force 2 Reforça tudo que foi criado no primeiro jogo O exército de um homem só Com power ups E armas diferentes Veículos Ação desenfreada E toda a raiz de Metal Slug Porém Com ainda outras adições Como o bônus De ter que resgatar mulheres Que eram prisioneiras Os efeitos sonoros A história envolvendo alienígenas E algumas animações Da franquia da SNK Também surgiram ali E isso fica muito bem claro Jogando o game Pois o grande diferencial Foi a possibilidade De jogar com um amigo Por isso Muitos chamam Gun Force 2 De Metal Slug Zero Devido A sua similaridade Com o sucesso Que viria a seguir Pronto Tudo estava alinhado Para nascer Metal Slug Mas também foi nesse momento Que surgiu o maior problema Para a equipe Em meados de 1994 Os acionistas Donos da Iron Decidiram de repente Que era uma boa ideia Não investir mais em games E focar exclusivamente Na venda e aluguel De arcades Gun Force 2 Foi o último jogo Produzido pela Iron Antes de encerrar Suas atividades Na criação de games Os funcionários Obviamente Deixaram a empresa Porém Aquela equipe Talentosa Com tantas entradas E saídas Decidiu permanecer Em grande parte Unida E agregando Outros funcionários De outras equipes Da própria Iron Que tinham sido demitidos Com isso Eles traçaram Um plano Ousado Montar A própria A companhia Produzir Os próprios jogos E continuar Dando vida As ideias Mirabolantes Que eles tinham Aproveitando O crescente mercado De games Do Japão E é claro Do mundo também Nascia ali A Nasca Corporation E o começo Da produção De Metal Slash A Nasca Oficialmente Só lançou Dois jogos Em toda a sua vida Mas eles São bastante Importantes O primeiro É Neo Turf Masters Um jogo De golfe Que se tornou Um clássico Cult E é jogado Até hoje Por jogadores Do mundo todo Inclusive Realizando Campeonatos Presenciais Ele mistura Gráficos 2D E um Pseudo 3D Captura de movimentos E pixel art Em um jogo Conhecido Por seu complexo Balanceamento De personagens E possibilidades Diversas Devido A uma mecânica De gameplay Onde cada jogatina É diferente Da anterior Tornando o jogo Ao mesmo tempo Desafiador E divertido Sem estar presa Ao então defasado Hardware Da Airen A equipe Da Nasca Pôde escolher Entre todas as plataformas Disponíveis Onde gostaria De investir E lançar jogos Foi nesse momento Que entrou em cena Novamente A pessoa Que iniciou Tudo Takashi Nishiyama Estava na SNK Naquele momento Onde havia criado Com bastante sucesso Séries como The King of Fighters E Fatal Fury Foi ele Que ajudou A aproximar A Nasca Da SNK Com isso A plataforma Escolhida Para trabalhar Foi a família Neo Geo E com ela A equipe Tinha muito mais Qualidade Para inserir Nos jogos Devido a sua potência E de quebra Ainda pôde contar Novamente Com a produção De Nishiyama Que topou Auxiliá-los Na criação Do simulador De golfe Para arcades Mostrando Que a parceria Com o membro Original Da equipe Ainda dava certo Entretanto Ao mesmo tempo Que Nerf Turf Masters Era feito Outro projeto Também estava Em andamento Pela Nasca Só que Com uma equipe Diminuta Dessas Em uma empresa Recém aberta Era difícil Investir em duas apostas Ao mesmo tempo Então Enquanto o jogo Recebia as inovações E consultorias Da SNK Um outro projeto Estava sendo construído Focado mais No que a equipe Gostava Então Para poupar tempo E gastos A equipe Reuniu Vários pedaços De vários jogos Para criar O game Que conhecemos Como Metal Slug A equipe Já sabia O que tinha Dado certo E tinha Base Para tudo Só que Por mais Que o design De Gun Force 2 Fosse detalhado Ele ainda Não cativava Algumas pessoas E isso Poderia ser Um problema Para o novo jogo Se não fosse Uma recente Aquisição Da equipe Um dos Desempregados Da Irene Que havia entrado Para a NASCA Um tal De Kasuma Kujo Um talentoso Designer Que havia Trabalhado Em Air Type 2 Com outra equipe Mas que impressionou Os desenvolvedores Da NASCA Com sua visão Diferenciada Ao mudar O clichê Dos shooting Ups espaciais E levar O jogador Para debaixo D'água Com o jogo In The Hunt Aquele Shooting Up De 1993 Que havia Falado antes O design Característico Com toque De humor Criado Por Kujo Usando esquema De cores Inspirados No estúdio Ghibli Serviu de base Para os sprites De Metal Slug Basicamente O jogo É uma mistura De vários jogos Da equipe Só que com uma skin Feita por Kujo Com exceção Das máquinas E cenários Que tinha necessidade De parecer Mais bruto Esses se mantiveram Parecidos Com o visual De Gun Force 2 Que eram Aprimoramentos De vários outros Games anteriores Da equipe Mas ainda Faltava uma coisa Para compor O visual humorístico E amigável Da série Os personagens E eles foram A última parte A ser feita Lá no fim Da produção Para criar Marco E Tarma A equipe Retornou A Hammering Harry Uma franquia Que eles criaram Em 1990 Ainda na Irene E que fez sucesso Apenas aqui no Japão Em arcades E consoles A ideia Foi criar personagens A partir Daquele estilo Mesmo porque Já sabiam Que ele seria Bem recebido E eles precisavam Muito se preocupar Com a boa recepção Pois nem tudo Saiu como desejado Metal Slug Você já se perguntou Por que o primeiro jogo Se chama Metal Slug Ou o motivo De aparecer Super Vehicle 001 Na abertura Ou por que Nenhum dos personagens Do jogo Está destacado Nessa introdução É por que Metal Slug Seria apenas Sobre o tanque Em si Não sobre os personagens Mais do que isso A ideia Era que o jogador Controlasse o veículo O tempo todo Igual em The Hunt Então Marco E Tarma Não existiriam Os tanques Até teriam soldados Dentro deles Chamados Phil Jane E Michiko Nakajima Mas não seriam vistos Durante a gameplay Seria apenas Citado No manual Ou algo do tipo A equipe Não queria fazer um jogo Com personagens Humanoides Pois achava Aquilo muito Clichê Na época E após muito debate Decidiram que seria Uma boa ideia Fazer um jogo Sobre tanques Com movimentos Orgânicos Como os das pessoas Os modelos SV-001 E SV-002 Foram apelidados De Metal Slugs E daí Vem o nome original Do jogo Super Vehicle 001 Metal Slug Só que Pouco antes Do lançamento Nos testes de público Em setembro De 1995 Em uma famosa Feira de arcades Em Osaka A equipe Recebeu um grande Feedback Negativo Dos jogadores Que jogaram O game Na versão original Só com tanques E por isso Os desenvolvedores Decidiram Atrasar o lançamento E fazer Muitas horas Extras Para mudá-lo Porém A cada mudança Outras várias Tinham que ser feitas Seja no design Das fases Seja no visual Seja no gameplay Ou na programação Assim O game Teve mais de sete meses De desenvolvimento Para refazer fases E criar os personagens Que conhecemos Mostrando O quão importante É uma empresa Ouvir a críticas De seus fãs Sem isso A franquia Que conhecemos Seria muito diferente Ou talvez Nem seria Uma franquia Outro personagem Que se tornou Icônico Nasceu De uma ideia Que deu errado Durante o desenvolvimento A equipe Fez um dos soldados Inimigos Atirar De forma Aleatória Só que Esse pequeno Soldado Ficou tão difícil Quanto um chefe De fase Então decidiram Criar novos movimentos Para ele E dar um nome Allen Um dos servos Mais fiéis Do general Modern Além do design Caricato Ele é marcante Por ser imortal Seu corpo É feito de aço Por isso Ele sempre volta No jogo Seguinte Mesmo sempre Sendo vencido Mas Allen Não foi o único Soldado Que ganhou Muitas animações Próprias Um exemplo Da dedicação Às vezes Até desnecessária Para o jogo É que a equipe Fez questão De criar Pequenas animações Diferentes Para vários E vários NPCs Que surgem Na tela Que embora Não dure Muito tempo Acrescentam Muito no humor E na personalidade Característica De Metal Slug Meher Líder de design Do game Explicou Em uma entrevista Em 1999 Que Abre aspas Metal Slug É conhecido Por apresentar Uma abundância De animações De personagens Que não tem Relação direta Com o jogo Mas é Exatamente Por isso Que fazemos isso Esperamos Que os jogadores Sintam Que todos Os diferentes Inimigos Grandes Ou pequenos Têm vida Própria Fecha aspas Esse carinho Com a animação Fica mais Impressionante Quando se descobre Que os sprites Foram desenhados À mão Pela equipe Só que tudo isso Gerou alguns problemas Jogando Metal Slug É possível Ver slowdowns Que é aquele momento Em que o jogo Fica mais lento Durante a gameplay Isso era muito comum Em jogos Que funcionavam Na placa MVS Da SNK É possível Ver isso Em KOF 97 Quando há muitas Partículas Na tela E Metal Slug Acontecia Porque o jogo Era realmente Muito pesado Para a placa MVS Muito por causa Da quantidade Absurda De animações Que o jogo Tinha Além de muitos Elementos Na tela Segundo relatos Da própria equipe De desenvolvimento Eles disseram Que em 1995 O jogo Estava rodando Num arcade Da SNK Numa placa MVS E a máquina Não aguentou E pegou fogo Acredite Coincidência Ou não Já em 1996 Os próximos jogos Da franquia SNK Vieram Com uma Trava Caso houvesse Excesso De processamento Para evitar Que ela Queimasse E assim Surgiram Os Task Overs E eu expliquei O que são Os Task Overs No vídeo Que eu falei Sobre The King O Fighters 97 Eu vou deixar Nos cards Caso você Queira Dar uma Olhada Mas Passado Tudo isso E com os Problemas Solucionados A equipe Só adicionou Mais alguns Áudios Dessa vez Retirados Do game Armed Polis Unit Gallop Que eles Fizeram Em 1991 E finalmente Estava pronto Lançado Em 19 De abril De 1996 Metal Slug Estreou Sendo muito Bem recebido Pelo público A imprensa Ficou um pouco Raceosa É verdade Como a EGM Por exemplo Que deu nota 4 Na dificuldade E escreveu Que era injusta E 3.5 Para o fator Replay Lembrando Que essas notas Iam até 10 Mas o sucesso Foi inegável Vendo o grande Potencial da equipe E a grande Qualidade do produto A SNK Decide Comprar A Nasca E ela passou A ser um dos Estúdios De maior Qualidade Da empresa Mesmo assim Com tudo mudado E até mesmo O nome retirado Aqueles que estavam lá Desde o início Se nomeavam Como da equipe Nasca Com isso Oficialmente O ciclo se fechou E o fundador E líder da equipe Voltou a estar com ela Nishiyama Nishiyama retornou Definitivamente Para o time Direto Para a posição Onde estava antes A de produtor Principal E junto Com a sua equipe Eles criaram Phil Eri E mais veículos Mais animações Fases E dois dos melhores jogos Da SNK Metal Slug 2 E 3 E as ideias Não pararam mais Sejam elas Bizarras Ou não Um exemplo disso É que Metal Slug 2 Haveria uma Desk Slug Que seria um veículo Parecido com uma mesa De escritório E estaria disponível Em uma fase Dentro de um prédio Similar A uma repartição Pública Mas nos últimos momentos A ideia da fase Foi cancelada E a Desk Slug Acabou ficando De fora Outro design Que quase entrou Mas foi barrado Em cima da hora Foi o Dino Slug O veículo Em formato De Tiranossauro Rex Com uma bateria Gigante Na cabeça Ele ocuparia Quase metade Da tela E teria como Principal função Andar E destruir Tudo que via Pela frente Na fase Até chegar no final Onde teria uma luta Corpo a corpo Contra outro Robô colossal Este Do exército inimigo Já em Metal Slug 3 Toda uma cidade Subaquática Seria construída Porém Não havia tempo Suficiente Para a produção Eles abandonaram A ideia E apenas deixaram Um dos monstros Como um easter egg No fim do jogo Para surpreender Os fãs Quando eles voltassem A aparecer No próximo Projeto da equipe É importante Ressaltar Que mesmo A SNK Tendo recursos Em abundância E até Um departamento Inteiro De profissionais Especializados Em trilha sonora De qualidade A mundialmente Conhecida SNK Sound Team Os desenvolvedores Da Nasca Decidiram Mais uma vez Manter as raízes E seguir Homenageando O que fizeram No passado Existem músicas Reaproveitadas De Air Duel Outro Shoring Up Da Air Como solo De sintetizador Da segunda fase Que virou Um solo De Saks Na missão 3 De Metal Slug 2 Já em Metal Slug 3 A música Da Missão 1 Na rota subaquática É uma regravação Com guitarra Da música Do terceiro nível De Air Duel Transcrição e Legendas Pedro Riquetor Vários e vários outros efeitos, animações, estilo gráfico, cenários, áudio e tudo mais que eles trouxeram de outros jogos que fizeram foram mantidos, mesmo a equipe e o investimento tendo crescido muito com a intervenção da SNK. Uma das prioridades para a continuidade da série foi manter e valorizar as raízes e conquistas que a equipe teve ao longo de tantos anos juntas, por decisões como essa que muita gente pensa que Metal Slug é um sucessor espiritual de Gun Force 2 ou de In The Hunt, mas limitar o jogo a isso é diminuir a história que há por trás dele. Metal Slug é a celebração de tudo aquilo que aqueles 15 ex-funcionários da Irene criaram durante anos e anos na empresa, é a união de tudo de melhor que eles fizeram e viveram ali dentro, é o melhor do melhor deles. Mas infelizmente a cidade subaquática que devia aparecer em um novo projeto nunca aconteceu, em 2000 a SNK já estava em vias de falir e a equipe que foi formada cerca de 20 anos antes teve que se desfazer. Os desenvolvedores acabaram indo para várias outras empresas e isso deixou mais explícito a qualidade dos profissionais que estavam ali juntos, pois vários deles estão até hoje na indústria trabalhando em franquias de sucesso como The King of Fighters, Shin Megami Tensei e Guilty Gear, apenas para citar alguns. Contando com todos que já fizeram parte da equipe que criou o Metal Slug, podemos destacar Nishiyama que após sair da SNK criou a empresa Jimps, uma das mais proeminentes Second Parties do Japão, que produziu com sucesso jogos de franquias como Street Fighter, Sonic e diversos animes muito famosos. A Tsuki Kurooka, que também fazia parte da equipe, aparece nos créditos de jogos como Bayonetta 2, The Wonderful 101, Astral Chain, Star Fox Zero e vários outros jogos. Outro ex-nasca que merece atenção é o artista Takeshi Koi, com trabalhos em Final Fantasy VII original, Xenoblade Chronicles e mais recentemente em Legend of Zelda Breath of the Wild. Mas uma das maiores provas de amor e influência que essa equipe gerou, é uma das consequências indiretas mais improváveis que poderia existir. Assim que a SNK comprou a Nasca, muita coisa mudou. A companhia enviou uma equipe de vários novos funcionários, entre eles um jovem chamado Atsushi Inaba, ex-programador de Samurai Shodown, que tinha sido migrado para lá, por estar muito insatisfeito com a empregadora, e preferia ir para o setor de contabilidade, do que continuar na área de games. Só que enquanto cuidava do financeiro da Nasca, ele passou a acompanhar a equipe no dia a dia, e vendo eles trabalharem juntos em Metal Slug, A paixão pela criação de videogames, reacendeu de uma maneira nunca vista. Por isso, ele deixou o financeiro da SNK, e foi para a Capcom, para exercer tudo que viu, enquanto estava na equipe da Nasca. Na nova empresa, Inaba se destacou como assistente de produção em Resident Evil Code Veronica, e logo em seguida foi chamado para ajudar a criar a franquia Devil My Cry. Ele foi promovido a produtor de jogos logo depois, criando a franquia de sucesso Phoenix Wright Ace Attorney. Além dessas, entre suas maiores inovações na Capcom, e na empresa que ele ajudou a fundar em seguida, a Platinum Games, vale destacar sua liderança na criação de franquias como Okami, Beautiful Joe, Vanquish, Bayonetta, e mais recentemente como produtor executivo do sucesso Nier Automata. Isso só demonstra o carinho, a importância, a visão e a qualidade de uma equipe que passou por muita coisa, mas que se manteve unida, sempre prezando por valorizar suas conquistas e raízes. Sejam nos bons e nos maus momentos, até chegar no topo. Essa é a equipe Nasca, responsável por Metal Slug, e por muitas de nossas horas de diversão e desafios nos anos 90. Mas eu quero saber de você, quais as suas lembranças com Metal Slug? Qual o seu jogo favorito da franquia? Me fala aí nos comentários, quero muito saber. E se você quiser ganhar um coração, escreve aí nos comentários, Nasca, a empresa criadora do jogo Metal Slug. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, no Twitter a gente pode conversar sobre tudo, e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco do meu dia a dia no Japão. Então me segue lá, no Instagram e no Twitter. A edição desse vídeo foi feita pelo Jota Novaes, e a pesquisa e o roteiro da equipe do Renato Cavaleira, que criou um novo canal, Segredo dos Games. O link vai estar na descrição. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui, e até mais.